Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortúria, o vídeo a gente vai fazer aplicação de filme em tecido jeans muita gente vem perguntando quais são os tipos de tecido que eu consigo aplicar o filme a gente vai mostrar que você consegue aplicar inclusive no jeans antes de começar o vídeo, aquele recado rápido, se você não está inscrito no canal se inscreve se você não ativou o sininho, ativa porque tem vídeo novo todo santo dia e deixa aquele like para poder fortalecer o canal dia 3 de setembro agora vamos ter o nosso curso presencial de sublimação se você quer participar o link está aqui na descrição do vídeo lá vai ter todas as informações, o curso é aqui em Recife presencial é o dia todo, sou eu que dou o curso na parte da manhã, a parte teórica a parte da tarde, a parte prática, vamos embora olha, estou aqui com um pedaço de jeans olha, isso aqui muito provavelmente é um pedaço de uma perna de uma calça ok? eu estou aqui com o PS filme muita gente pergunta quais os tipos de tecido eu posso aplicar o filme ok? o filme ele segue uma regra básica regra básica eu consigo aplicar o PS filme em praticamente todo e qualquer tecido que ele não tenha elasticidade ok? eu consigo aplicar em praticamente qualquer tecido que não tenha elasticidade por quê? porque o filme não é elástico ele não acompanha a elasticidade do tecido no caso de um lycra, um viscolaicra uma poliamida que você consegue esticar muito esses materiais você vai ter dificuldade de aplicar por quê? porque o tecido estica bastante o filme não acompanha essa elasticidade automaticamente ele tende a se saltar do tecido ok? para esse tipo de tecido tem um outro tipo de filme que não é o PS básico vamos mostrar aqui para esse tipo de tecido a gente vai ter a linha Stretch já mostrei aqui, vou mostrar de novo essa aqui, está até surradinho aqui essa aqui é um lycra eu consigo expandir o tecido está aqui gasto porque essa aqui está há muito tempo aqui eu consigo expandir e ele não se rompe ele está aqui um pouco deformado mas se eu aplicar aqui temperatura ele vai voltar ao formato original ele fica assim, lisinho porque é um filme que tem memória ele é projetado, fabricado para trabalhar em tecidos que expandem olha o cameraman se lascando aí para andar de gosta então para tecidos que expandem matérias de academia usa o PS Stretch zero bronca vai conseguir aplicar sem nenhum problema e ele vai acompanhar a elasticidade tecidos que não expandem não esticam PS filme normal aplica tranquilamente outra pergunta Alan, quero aplicar filme em couro materiais não porosos consigo, consegue tem uma linha específica para esse tipo de material por exemplo se você quer aplicar em sapatos filmes dá para aplicar você vai usar o PS Extra que é um material deixa eu ver olha aqui deixa eu pegar vou mostrar para vocês PS Extra isso é filme aplicado dá para aplicar em couro também o PS Extra é usado para materiais não porosos o couro você consegue aplicar com o PS Extra fazer uma aplicação numa carteira em uma bolsa de couro dá tranquilo usa o PS Extra materiais normais tecidos normais algodão poliester poliester PV uma observação o cliente perguntou em camisas UV dá para aplicá-la em camisas UV até dá qual o problema de algumas camisas UV para você entender camisa UV ela é é uma camisa que ela é aplicada uma resina de proteção UV em cima do tecido por isso que camisa de proteção UV ela tem uma vida útil de proteção aguenta ali 40, 50 lavagens a proteção UV vai-se embora por quê? porque o verniz vai se soltando daquela camisa então algumas camisas UV quando você aplica o filme o verniz agride agride o filme então você tem problemas na fixação do filme por conta não do tecido mas do verniz que está aplicado naquela camisa e ele faz com que o filme não cole corretamente ok? então se você está tendendo problema em camisa UV muito provavelmente é o tipo de verniz que está sendo utilizado nesse tecido que está fazendo com que o filme não cole corretamente ó, vamos lá estou aqui com o PS Filme e estou aqui com um jeans ele vai bater 150 graus 15 segundos ok? a máquina já está quente é só chegar aqui e bater não tem dificuldade vou bater aqui os 15 segundos o PS Filme é um filme que eu consigo remover ele a quente então eu posso já abrir a máquina e tirar o liner de nada do que é liner essa camada transparente que vem no filme a máquina vai abrir eu consigo aqui de imediato já remover olha como ficou top e eu faço a aplicação no jeans sem nenhum problema o grande diferencial dos filmes Caesar é que são filmes de PU o filme de PU eu posso chegar aqui e fazer isso aqui jogar a máquina aqui diretamente nele não ele não colou na máquina ele não derreteu não grudou por que? porque é um material nobre se isso aqui fosse de PVC um power film por exemplo se eu fizesse isso quando eu levantasse ele estava colado aqui em cima porque o filme derreteria e grudaria na chapa aqui como é um filme PS eu posso passar ferro nesse filme que ele não vai agredir o filme então veja a diferença de qualidade do material então em filmes PS eu consigo passar inclusive ferro sem agredir o material tanto que passa ferro tranquilamente deixa eu bater de novo para achar que o filme está intacto perfeito ok? você não agrede o filme jogando um ferro de passar em cima por que? porque isso aqui é material é PU PU quais são as vantagens de usar o material de PU? primeiro eu consigo cortar ele muito pequenininho sem quebrar segundo aguento uma quantidade maior de lavagens terceiro eu consigo passar ferro ok? quarto ele é mais fino ele não fica aquele negócio armado eu consigo aqui dobrar sem nenhum problema ele acompanha o desenho do tecido não fica aquele negócio aquela bolacha dura como fica no PVC então essa é a série de vantagens que faz com que o PU seja um material hoje mais nobre para quem quer trabalhar com filme de qualidade beleza? tá aí deixa eu até passar aqui que eu amassei dando calor pela terceira vez e como é que tá o filme? perfeito beleza? então tá aí o line aqui você joga fora lembrando que para você recortar o filme você precisa ter uma máquina de corte muita gente tá perguntando qual é a impressora que eu uso isso aqui não é impressora isso aqui é uma máquina que vai cortar o filme a gente recorta o filme tá até aqui a marca da faca no papel dá para vocês verem a máquina vem e recorta a gente remove a parte que não quer fica só a parte que quer a gente vai lá e aplica ok? então plota de recorte qual é a plota que você vai usar? qualquer uma qualquer fabricante xing ling nacional você pode adquirir qualquer máquina qualquer plota de recorte que ela vai cortar sem nenhuma dificuldade beleza? espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida eu estou à disposição manda nos comentários que você vai respondendo na medida possível forte abraço fique com Deus até a próxima